Salve turma, sejam bem-vindos ao Justana Guarda para mais um vídeo de resultados aqui no canal. Venham trazer os resultados do UFC Fight Night, que acabou de acabar, onde tivemos o brasileiro Vicente Luque contra o Bilal Mohamed na luta principal. Infelizmente, não deu para o brasileiro, que acabou perdendo por decisão unânime dos juízes laterais. Bilal Mohamed fez um jogo inteligente, trouxe um jogo, um anti-jogo, na verdade, aquele jogo chato de fazer a fuga e conseguir vencer os rounds pela queda ali no final. Apesar de derrubar e não ser tão eficiente, ele conseguiu travar o jogo do Vicente Luque. Vicente Luque, como sempre, muito agressivo, caminhando para frente em todos os rounds, tentando sempre encurralar o Bilal Mohamed. Infelizmente, não conseguiu. Bilal Mohamed, muito ágil, muito esguio ali nas suas esquivas, movimentando muito. E o Vicente ainda fez um belíssimo trabalho de troca de base, jogando de ambideste, jogando nas duas bases, de direita e esquerda. Porém, ele não conseguiu encurralar o Bilal Mohamed, que sempre ali no meado, no final do round, conseguiu as quedas e assim vencendo round após round. Na verdade, o Vicente conseguiu até vencer alguns rounds, onde ele se manteve por menos tempo embaixo, quando ele conseguiu se levantar rapidamente. Mas assim, o Bilal manteve o mesmo jogo. Como eu falei, apesar de não ser agressivo no chão, mas ele fez um jogo inteligente de segurar o Vicente, ganhar ali os pontos, round após round. Conseguiu até sobreviver algumas blitzes ali do Vicente Luque. Mas, infelizmente, o Bilal levou a luta, levou, mereceu. Foi um resultado totalmente justo. Eu vi a vitória do Bilal, inclusive vi a vitória do Bilal em quatro rounds. Apenas vi a vitória do Vicente Luque, apenas em um round. E muito apertado. Os rounds foram apertados, assim. Tinha rounds que dava para dar para os dois atletas, mas, infelizmente, bela vitória do Bilal Mohamed, que acabou se vingando, né? Tinha, havia perdido, como no vídeo de prévia, ele já havia perdido para o Vicente, havia sido nocauteado pelo Vicente Luque, e agora conseguiu vir a forra e vencer o Vicente. Os dois ali estavam muito próximos da categoria, o Vicente Luque em quinto, o Bilal Mohamed em sexto. Vamos ver agora como é que vão mexer os dados, se vai ter só essa reviravolta. Acredito que até o Bilal Mohamed consiga alcançar melhores posições, até acima de quinto colocado. Esse ele vinha, como a gente falou, ele vinha em uma boa fase. Os dois atletas vinham em uma boa fase. O Vicente, infelizmente, agora tropeçou. Talvez dê uns dois passos para trás, mas é um cara que atrai muitos holofotes. É um cara que o tipo de luta que o UFC gosta de ver lutando, gosta de botar para o tal. É um cara agressivo, que vai para dentro. E vamos esperar aí. Torcendo, os dois são atletas jovens. Tem muito caminho, muita lenha para queimar ainda. Logo, logo, com certeza, veremos novamente o Vicente Luque no caminho, na coluna das vitórias, buscando a sua tão esperada chance pelo cinturão. Tivemos outros brasileiros que se apresentaram nessa noite e no Comer Event tivemos a estreia do Caio Borralho, que acabou vencendo o Ormaga Viziev, nome complicado, mas acabou vencendo por decisão técnica unânime. Por que essa nomenclatura técnica unânime? Porque ele estava vencendo todos os rounds, vinha vencendo muito bem, venceu o primeiro, o segundo e estava vencendo o terceiro. E faltando mais ou menos um minuto, o Caio acabou aplicando o golpe legal. O árbitro paralisou a luta, deu tempo de recuperação para o atleta, tirou um ponto do Caio. E assim, o atleta decidiu não voltar, disse que não estava capacitado para voltar. Então o árbitro decidiu fazer a contagem das papeletas até aquele momento. E o Caio, por unanimidade, venceu a luta. Uma bela vitória, uma bela estreia. Ele que vinha de vitória do Contender Series fez uma bela estreia. Começou já de pé direito com o Comer Event. E parabéns para o Caio. Trouxe assim, começou com o pé direito. Mostrou que tem lenha para queimar nessa categoria dos pesos médios. Outra brasileira que teve uma belíssima vitória nessa noite foi a Mayra Chitara. Que acabou vencendo a chinesa Hu. Venceu muito bem. Trouxe um jogo bastante agressivo. Conseguindo belas posições de finalização. Infelizmente, não conseguiu finalizar, mas venceu muito bem. E venceu por decisão unânime dos juízes laterais. Uma bela vitória para a Chitara que precisava dessa vitória. Uma sobrevida dentro do evento. Foi muito bem. Parabéns. Uma grande luta, muito movimentada. Ela que após a luta estava muito emocionada por voltar a vencer. E parabéns a ela. Uma guerreira. Mostrou que evoluiu bastante no seu jogo. Venceu um atleta de renome. Uma luta de um atleta muito dura na categoria. E agora parece que entrou agora no caminho. E vamos prestar atenção na Chitara. Parece que ela está em uma nova fase. E promete trazer grandes vitórias para o Brasil. E a primeira brasileira a se apresentar na noite foi a Estela Nunes. Que infelizmente não conseguiu a vitória. E acabou perdendo por decisão majoritária para a atleta Sam Humves. Fez uma luta dura. Uma luta disputada. Inclusive um dos árbitros deviu um empate. A Estela que começou melhor na luta. E acabou sofrendo uma reviravolta. Desejo boa sorte para a Estela. Que ela volte novamente ao caminho das vitórias. Precisa melhorar alguns pontos ali. Ela acabou caindo muito o rendimento no final da luta. Mas assim. Torço muito a um atleta jovem. Que tem muita lenha para queimar ainda dentro do UFC. E você? O que você achou do UFC Fight Night? Felizmente não tivemos a vitória do Vicente Luque. Que estava indo, vindo em uma belíssima fase. Estava torcendo para que ele chegasse logo a uma chance pela decisão do cinturão. Mas infelizmente ele vai ter que dar uns passos atrás como a gente viu. Fez uma boa luta. Ele trouxe o seu estilo. Mas não conseguiu vencer a estratégia do Bilar Mohamed. Deixe aqui seus comentários. O que você achou do UFC. E peço a você que ficou até o final desse vídeo. Que curte e luta como a gente. Deixe aqui sua inscrição. Faça sua inscrição. Acione os sininhos. Dá notificações. Acompanhe. Deixe um like nesse vídeo. E vamos jogar esse vídeo lá para cima. Já agradeço a sua participação. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Os.